Opa! Alô galera, tudo bem? Aqui é Cristão Neves, daqui a pouco meu dia, dia 9 no ar! É, até que enfim... É, até que enfim meu dia, dia 9 no ar! Demorou, mas chegou! É, meu dia, dia 9 no ar! Gostei de Alta Grenda, de Barro Alto, de São Paulo, é onde eu passei por aí! É, muitas brincadeiras! É, meu dia, dia 9 no ar! Até que enfim... É, galera, valeu! Beijo, oi!